O Banco Central Europeu foi criado em 1998 para gerenciar a política monetária da Zona do Euro. Ele é presidido atualmente pelo italiano Mario Draghi. Com sede em Frankfurt, Alemanha, lidera os bancos centrais dos países da Zona do Euro. A política monetária de cada Estado-membro é gerida pelo BCE. As decisões dos bancos centrais têm um impacto sobre a economia real. O Banco Central dos Estados Unidos, por exemplo, tem dois objetivos principais. A manutenção de uma baixa taxa de desemprego e o controle da inflação. O BCE, no entanto, luta pela estabilidade dos preços. Busca principalmente manter a inflação da Zona do Euro em torno de 2% e consegue isso controlando as taxas de juros. Suas decisões têm impacto direto nas políticas de crédito dos bancos. Em caso de superaquecimento da economia, o BCE aumenta as taxas. Com taxas elevadas, os bancos limitam os créditos e praticam taxas pouco atraentes. Se o crescimento falhar, o BCE baixa suas taxas para incentivar os bancos a conceder mais empréstimos com melhores taxas, incentivando os investimentos. O BCE empresta para os bancos, mas na teoria é proibido de emprestar diretamente para os governos da Zona do Euro. Isso contribuiria para financiar o déficit dos Estados-membros.